Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plase e nós estamos aqui hoje no canal Morfologando para a segunda aula do conteúdo de embriologia, do novo conteúdo de embriologia. Na primeira aula que vocês devem ter acompanhado, eu falei a respeito da introdução da gametogênese, ou seja, da introdução da formação dos gametas, sem dizer o gameta masculino ou gameta feminino. Hoje nós vamos falar a respeito da formação do espermatozoide, ok? Então, sem mais bate-papos, deixa eu cumprir aquele papel de todo o vídeo, pedir para que você dê um joinha nessa aula, dê um like nessa aula, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, professor Otávio Plase, tem muito material, tem desafios, tem lâminas de histologia, coisas relacionadas ao nosso canal aqui, ok? Bom, então chega de bate-papo, vamos direto ao que interessa, a aula 2 do conteúdo de embriologia, onde nós vamos falar da espermatogênese. Se liga aí, eu tenho certeza que aqui você vai aprender. Quando nós falamos em espermatogênese, nós estamos nos referindo ao processo como um todo, espermato relacionado ao espermatozoide, gênese relacionado à origem, ao surgimento, mas nós também estamos nos referindo a uma etapa do processo. Todo o processo de surgimento do espermatozoide, ele acontece no túbulo seminífero, dentro dos testículos, e é dividido em duas etapas distintas. A espermatogênese é a etapa deste processo em que há divisão celular, inicialmente por mitose, numa fase um pouco mais avançada, a meiose. Mas enquanto houver divisão celular, o processo de formação está na fase da espermatogênese. Finalizados os processos de divisão celular, o espermatozoide ainda em formação, vai passar por agora um processo de acabamento, um processo que nós chamamos de diferenciação. A etapa onde há diferenciação, mas não há multiplicação ou divisão celular, nós chamamos de espermiogênese. Então o processo de formação do espermatozoide, ele se dá durante a espermatogênese, onde há divisão celular, e a espermiogênese, onde há um processo de diferenciação celular. Mas, tecnicamente falando, nós podemos dividir esse processo em três etapas distintas. A primeira fase é a chamada fase espermatogônica, onde nós vamos encontrar inicialmente uma série de divisões mitóticas de espermatogênese. Então, enquanto não der início à formação do espermatozoide propriamente dito, a espermatogônia do tipo A vai se multiplicando através de uma mitose em outras espermatogônias tipo A. Quando do início do processo da formação do espermatozoide, as espermatogônias tipo A, ou uma parte dessas espermatogônias tipo A, se transforma em espermatogônia do tipo B. Essa transformação da espermatogônia do tipo A para a espermatogônia do tipo B marca o início do processo de formação do espermatozoide. A partir do momento em que essa espermatogônia do tipo B começa a cumprir o seu papel na linhagem de produção, ela se transforma em espermatócito primário. Lembre-se, nesta primeira etapa do processo de formação do espermatozoide, ela se dará através da multiplicação pura e simplesmente de células filhas idênticas à célula mãe, por um processo de mitose. A segunda fase do processo de formação do espermatozoide é a fase espermatocítica, em que os espermatócitos primários começarão a passar pelo processo de meiose, cujo objetivo final é dar células filhas com a metade do número de cromossomos e a metade da quantidade de DNA. Nós dizemos desta forma que essas células filhas, elas deixarão de ser diploides e passarão a ser haploides, ou seja, células filhas com a metade do número de cromossomos e a metade da quantidade de DNA. E de que forma que isso acontece? Nós vamos lembrar que na etapa anterior, as espermatogônias do tipo B, através da multiplicação por mitose, se transformaram em espermatócitos primários. Então a gente já viu isso na etapa anterior, na fase número 1. Esses espermatócitos primários, eles passarão pela primeira divisão meiótica. Mas antes de passar pela divisão meiótica, vai duplicar a quantidade de DNA. De tal sorte que ao final desse primeiro passo do processo, ele vai ter uma quantidade 4D de DNA e 2N de cromossomos. Então é uma célula com o número normal de cromossomos, mais o dobro da quantidade de DNA. Então esse é o primeiro passo para que essa célula possa iniciar o processo da meiose. Então isso acontece antes da meiose. Quando os espermatócitos primários entram em primeira divisão meiótica, nós chamamos que essa primeira divisão meiótica é uma divisão reducional. O que vai acontecer aí? A quantidade do número de cromossomos vai cair de um número cheio, completo de cromossomos 2N para 1N, para metade do número de cromossomos. E a quantidade de DNA, que era 4D, vai baixar para 2D. Então agora nós temos uma célula com a metade do número de cromossomos, mais nós temos uma célula com a quantidade normal de DNA. Nós temos que entender que esse processo de primeira meiose, chamada de meiose reducional, vai diminuir pela metade o número de cromossomos e a quantidade de DNA. Mas nós não podemos esquecer que na etapa que antecedeu a meiose, a quantidade de DNA foi duplicada. Então nós temos agora uma quantidade normal de DNA para uma quantidade de metade de cromossomos. Então esse é o resultado final da primeira meiose, em que os espermatócitos primários passarão a ser chamados ao final dessa etapa de espermatócitos secundários. Dificilmente a gente consegue identificar os espermatócitos secundários nos preparos histológicos convencionais, porque essa célula fica pouco tempo nessa etapa. Logo, logo ela já vai entrar na segunda divisão meiótica, em que nós chamamos essa segunda divisão de uma divisão equacional, onde a quantidade do número de cromossomos vai se manter, mas vai haver uma redução pela metade da quantidade de DNA. Lembrando que lá no início dessa etapa era 4D de DNA pela duplicação que antecedeu a meiose. Na primeira meiose, diminuiu pela metade a quantidade de DNA, e agora na segunda divisão meiótica diminuiu mais uma vez pela metade, de tal forma que a célula filha final é 1N e 1D, ou seja, tem a metade do número de cromossomos com a metade da quantidade de DNA. Esse é o resultado final da segunda divisão meiótica. E aí, nesse processo, o espermatócito secundário passará a se transformar, ou finalizará o processo de transformação, para formar a espermátide. Então nós vimos a transformação do espermatócito primário para o espermatócito secundário na primeira divisão meiótica, e a transformação do espermatócito secundário em espermátide na segunda divisão meiótica. A partir do momento em que essa célula se transforme em espermátide, nós entraremos na terceira e última etapa do processo de formação do espermatozoide. Aquela etapa que lá no início do nosso bate-papo eu falei para você que não haveria mais divisão celular, apenas, entre aspas, diferenciação. Ou seja, a adequação dessa célula quanto à estrutura, quanto à sua forma, para que ela possa desempenhar, da melhor maneira possível, o seu papel biológico. Então, agora nós vamos falar da fase espermatídica, onde se encaixa aquele processo que eu citei anteriormente, chamado de espermiogênese. Na espermiogênese nós teremos a transformação da espermátide em espermatozoide maduro. Se ligue na palavra que eu usei, transformação, ok? Não é mais uma divisão, é uma diferenciação, ou seja, uma especialização, cujo objetivo é fazer com que o espermatozoide apresente a sua cabeça em formato de ponta de lança, na ponta dessa lança um acrossomo cheio de líquido que vai conseguir digerir o material para que possa perfurar o óvulo, na sua peça intermediária uma grande quantidade de mitocôndrias e uma cauda chamada de flagelo, que será muito útil a partir do momento em que esse espermatozoide for depositado lá no fundo da vagina para que ele possa percorrer o seu caminho. Então, nesta terceira e última etapa de formação do espermatozoide, o que nós vemos é, na verdade, uma preparação estrutural, uma alteração morfológica dessa célula para que ela possa desempenhar a sua função da melhor maneira possível. Bom, o que eu queria passar para você da espermatogênese é isso. Eu espero que essa aula tenha sido bastante útil. Mais uma vez, eu vou reforçar o meu pedido, o meu convite. Dê um joinha nessa aula, se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de me seguir lá no Instagram para que você fique sempre ligado nas novidades que a gente vai postando, tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram. No mais, eu sou o professor Otávio Plaza e para mim é sempre motivo de muita alegria e de muita honra ser merecedor do seu carinho, das suas críticas e da sua audiência. Fique ligado que vem muito mais aulas aqui no canal Morfologando, porque aqui você vai aprender de verdade. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau pessoal!